Bem, quando a gente acaba de gravar um vídeo, o que que acontece? Vem outro vídeo, sai mais notícias e atualizações. Primeiro roda a vinheta aí do giro de notícias plantão e depois a gente fala sobre os dois assuntos, dois regulamentos. Vamos olhar dois regulamentos! Vamos lá, roda a vinheta. Você sabe que eu sou o Gabriel Amaral, se você não sabe, tá aqui pra poder me apresentar. Sou o Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou o Tricolor de Coração. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e vamos embora falar... Ah tá, um x-bet, tá patrocindo aqui o canal Casa de Apostas Esportivas, que o link tá na descrição. Se você quiser concorrer a uma camisa oficial do Fluminense, usa o link que tá na descrição. Segue lá, tem que fazer um depósito de qualquer valor. Quanto mais depósito você fizer, mais chance de você ganhar. Mandar pro e-mail que tá aqui embaixo e tal, a gente escreve tudo. Bem, duas notícias. Esse daqui, duas envolvendo regulamento. Vamos pra primeira. Sobre o Flamengo. Você fala, Gabriel, mas o canal é do Fluminense? É, mas é Fla-Flu, né? Então a gente acaba tendo que falar do Flamengo realmente. Bem, coluna do Mauro César Pereira, É, no portal UOL, com o título. É, na verdade não é coluna, é uma reportagem mesmo, né? É, é, Fla-Flu decisivo poderá ser em Brasília. Aí a ideia é ter público. É, quem diria, né? Quem diria que o Flamengo ia tentar só pra isso, só pra ter público. Bem, o texto da matéria do Mauro César, que saiu agora há pouco, no final da tarde, no início da noite, na verdade, dessa segunda-feira, dia 17, diz que a Fergie ainda não foi comunicada, mas nos bastidores já cresceu o movimento do Flamengo pra que o segundo jogo do Carioca, sábado que vem, contra o Fluminense, né? Às 9h05 da noite, seja realizado em Brasília com público. Sim, com venda de ingressos. Vou utilizar o termo com venda de ingressos e com torcida. Vou utilizar só o termo com venda de ingressos, tá? Porque no último jogo a gente viu no Maracanã torcida e público. Ah, Gabriel, eram 148 pessoas. Tem jogo do Carioca que dá menos gente que isso, né? Enfim, mas vamos seguir. Como, qual é a alegação do Flamengo? Ele é mandante do jogo de volta, né? O Flamengo ficou com mando por causa de um ponto na fase de grupos, né? A gente ficou com 22, eles com 23, se eu não tô enganado. Eles têm o mando de campo de volta na final, é a única vantagem que se tem na final. O que não muda em nada, que a gente vai ver no regulamento já já. Mandantes de um cortejo de volta, o rubro-negro vem se empenhando pra levar a torcida às finais, né? Venda de ingressos às finais. No último jogo teve 150, que eram convidados e gerou até multa pro Flamengo. Se jogar no Mané Garrincha, vale lembrar que o Flamengo tem uma boa relação com o governador de Brasília, o Ibanez, né? Ibanez Rocha, enfim, é patrocinado por um banco estatal de Brasília, ou seja, essa relação já existe. E com isso, a presença de torcedores, o Flamengo, ah, imagina que conseguindo levar o jogo, ele consegue botar torcedor lá. O que é algo que no Rio de Janeiro não seria possível. Bem, olha o naipe da... Eu fico pensando pra quê? Concentra só no meu pensamento aqui antes de eu partir pro regulamento, tá? O Flamengo tá tão desesperado de dinheiro a ponto de contar de levar o jogo pra Brasília, vai ter que custear tudo, todo o valor da transferência, etc. Pra poder receber, e não vai poder ter público grande no estádio, então vai pra poder receber, sei lá, 200 mil reais, talvez, de uma venda de ingressos. Não é, é porque o plano é realmente ter volta de público normalmente no Brasil. Mas vamos partir pro regulamento, não importa a minha opinião sobre isso, importa o que diz o regulamento. E o regulamento da Ferdi é muito claro no que diz respeito a finais. Até porque a gente já viu confusão em 2019 quanto a finais, né? Na final do Campeonato Carioca 2019 deu problema no caso do Fluminense Vasco, né? Do lado sul, e desde então tem se preocupado muito com o mando de campo em finais, de quem responde, etc. E no regulamento da Ferdi é só abrir, é só abrir o regulamento. É o que eu sempre falo, respeitar regulamento, mesmo se for contra mim, mesmo se eu contra o Fluminense. Artigo 19 do Regulamento do Carioca 2021, que tá disponível publicamente no site da Ferdi. Cabe ao clube mandante, ou seja, o clube mandante tem esse direito. Parágrafo 1. Ou, ah, não sei qual é o nome do negócio, mas tá aqui, número 1, artigo 19, número 1 aqui. A prerrogativa, ou seja, o direito ali, de indicar a seu critério o estádio no qual deseja realizar qualquer de suas partidas. Aí você fala, tá, Gabriel, então você tá dando argumento de que o Flamengo pode levar o jogo pro Brasil. Ele é o mandante, ele pode, né, indicar, baseado no critério que ele quiser, realizar qualquer uma de suas partidas, né. É, mas não tem um ponto, tem uma vírgula e continua. Exceto, vou repetir aqui bem perto da câmera pra todo mundo entender. Exceto em finais, nas finais do campeonato. Ou seja, nas finais, a prerrogativa de que o mandante escolhe o estádio em que vai querer jogar, não vale. Não tem. Nas finais não vale esse artigo. E aí a gente vai pro artigo 20, que é o artigo seguinte, que fala o seguinte, as partidas deverão preferencialmente ser disputadas nos estádios indicados pelos clubes mandantes. Ou seja, de preferência onde o mandante quiser. Salvo, ou seja, a não ser que, vamos pro ponto 6 desse artigo. Ou seja, as partidas devem ser, né, devem ser não, preferencialmente serão no estádio onde o mandante indicar. A não ser que, a não ser as, ponto 6, as partidas das finais do campeonato serão realizadas... Vou falar perto aqui de novo. No Maracanã! No estádio Maracanã. Tá no regulamento isso, tá escrito. Primeiro, as finais do campeonato não importam o mandante em relação à escolha do estádio. E segundo, né, esse é o artigo 19. E segundo, o artigo 20, no parágrafo 6, de que as partidas finais serão realizadas no estádio do Maracanã. Qual é a exceção? Que tem um parágrafo único embaixo. No caso de impossibilidade de utilização do estádio indicado, lembrando, em razão das causas acima descritas, lembrando, lembrando, não tem impossibilidade nenhuma de utilização do estádio do Maracanã, ok? Impossibilidade de utilização do estádio. Maracanã não tem impossibilidade nenhuma. Ou ainda, em função de casos fortuitos, força maior ou restrição municipal ou estadual de atividade decretada por autoridade governamental municipal ou estadual em razão da pandemia, a partida será marcada para o estádio legalmente aprovado, cabendo ao DCO da Ferge a decisão sobre designação do local. Cabe a Ferge. Mas a gente sabe que Ferge e Flamengo, né, é do local que atenda as disposições sanitárias, estrutura, de modo a não prejudicar o prosseguimento ou conclusão do campeonato. O prosseguimento e a conclusão do campeonato, esse parágrafo único não está falando em um momento de torcida. Está falando de quê? Decreto no Rio de Janeiro de que não pode ter jogo na cidade do Rio. A gente viu isso. A Ferge indica, ó, jogo do Fluminense vai para o Abacaxá, jogo do Flamengo vai para o Abacaxá, Vasco vai para a volta redonda. É isso. Não está falando de torcida. Porque é a moda de não prejudicar o prosseguimento ou a conclusão do campeonato. É, ó, tem que ter jogo. O Maracanã pode ter jogo. A falta de torcida não é prerrogativa para poder não acabar o campeonato. Então, pronto, tá? Só deixando claro, dois artigos aqui colocados, todos os pontos colocados, de que se acontecer algo, o que pode acontecer, porque a gente sabe que a Ferge é uma bagunça, juridicamente, o Fluminense tem argumentos, acredito, eu não sou advogado, mas tem argumentos, o regulamento é bem claro, que não se pode tirar a final do Maracanã. A não ser que a cidade do Rio não pudesse receber jogo. A cidade do Rio pode receber jogo, o Maracanã está apto a receber jogo. Próxima notícia. Como eu falei, são duas notícias sobre regulamento, né? A outra é sobre o campeonato... Libertadores. Até virei aqui a cabeça agora, virando o lado para o surto de Covid no River Plate. Aumentou o número de jogadores, né? São 15 casos positivos no elenco, sendo que mais 5 jogadores, segundo uma informação de um jornalista argentino, eu anotei o nome, estou abrindo aqui para poder ver o nome, Gustavo... Gustavo Iaroc. Não sei como se pronuncia o sobrenome. Mas é um jornalista da ESPN, da Rádio La Red e da Infobye, né? Acho que é esse o nome da empresa ali que ele trabalha. Bem, Ponzio, Montiel, Vigo, Beltran e Londonho também testaram positivos para Covid. O que isso quer dizer? Que com esses 5 casos acrescentados àqueles outros 15, lembrando que Montiel é titular, por exemplo, acrescentados àqueles outros 15, são 20 casos do River Plate com positivo para Covid. Com isso, qual que é a ideia? Lembrando, tá? Quem viu o vídeo anterior. Os goleiros estão todos fora. Ou seja, o River não tem goleiro para jogar e teria apenas 12 jogadores... Com 5 teria apenas isso. 12 jogadores inscritos para jogar a Libertadores. Desses 12 jogadores, alguns estão lesionados ainda. Não sei se um dos que está lesionado é um desses que teve Covid também. Mas o fato é, o River tem no máximo 12 jogadores para jogar a competição. Só que... Só que... Se eu falei no vídeo anterior sobre a substituição de goleiros, que é algo que pode acontecer ali em relação ao regulamento, jogador não é. E qual é o mínimo para poder jogar a Libertadores? Bem, no regulamento fala, é o mínimo da FIFA. 7 jogadores. Se o River não levar 7 jogadores a campo, ele toma a W.O. E se ele tiver 7 jogadores, ele tem que ir a campo. O regulamento diz isso. Ponto. Segundo, eu fui ver... Porque no ano passado teve um caso desse no Flamengo na Libertadores. Flamengo acho que ficou até no Equador para jogar contra o Barcelona de Guayaquil. Pediu o adiamento do jogo porque Diego Isla, Mateuzinho, Felipe Luiz, Michael e Bruno Henrique tinham testado positivo. E a Comebol não autorizou e disse que já tinha aumentado para 50 jogadores, para justamente ter jogadores para as delegações poderem fazer viagens, etc. E não ficarem com poucos jogadores inscritos. E que quem não aparecesse... Tem até aqui um trechinho de uma matéria que eu estava lendo. A Comebol entende que os times precisam ir a campo, mesmo que tenha apenas 7 jogadores à disposição, que é o mínimo estabelecido pela FIFA. E quem não aparecer, leva a W.O. Então, assim, nesse momento o cenário é esse. A não ser que haja uma reviravolta muito grande. Como eu falei, a questão dos goleiros. O regulamento tem uma brecha para poder acontecer a troca do River. Em caso de lesão, pode acontecer a troca. Reste saber se vão encarar a Covid como lesão. Mas em relação aos jogadores, não. O River tem que jogar com a quantidade que tiver e inscrever o 32 porque quis. É uma merda? É. Moralmente falando, o meu julgamento moral. Cara, era para adiar esse jogo. Ok, eu entendo o julgamento moral. Mas eu não quero que as decisões estejam tomadas no julgamento moral. Até porque, acabei de falar de regulamento da Fergie. E a gente conhece a Fergie, né? A moralidade deles para onde vão. Então eu não posso ter duas pesos e duas medidas. Tem que manter o jogo. É regulamento. Quem assina o regulamento tem que cumprir o regulamento. É isso. Vamos aguardar novidades. Saudações, tricolores. Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau.